Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí digital online, pessoal, eu tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? Com o Sam Chewbacca Fala galera, beleza? Beleza Tô com a Excelência Gamer aqui Fala pessoal, beleza? E com o Rafael E aí galera Beleza, o nome da corrida é insanamente no esgotinho Tem 6.11km Bora lá Então bora lá, são 6km Carro super e tem veículo personalizado Minha nossa Vou destruir o esgotinho, mano Deleza Ah, meu zentorno tá estourado, velho Ah, cara, eu vou de ar até mesmo Eu vou de enche também É, mano, você não tem que tá aí, não É, mano Eu vou botar aqui, ó Trezentinha Em mim? No texudão, velho Nossa, eu vou ganhar Deleza, cara Olha só Aposta confirmada, mano Tá porra Jogaram fora 500 dólares Palhaçada, viu? Cara, tô sentindo que cada vez que eu chamo aquele aviãozinho Eles tiram uns 100 mil 50 mil Uma coisa assim, cara É, mano Fica chamando aviãozinhos que dá Sério, velho Boa, aí é sacanagem Cara, deu 800 Cheguei para 500 Tá louco, velho Esqueci de pegar o boost, mano Vamos lá Roda o Silvio Santos Não, não, não Nossa, eu já fui lá para o outro lado Quem que é? Quem que é? Nossa Eu não fui eu não Tinha um ente te empinando ali, velho Que isso Sou eu, velho Ai, ai, ai O texudão chegou rodando todo mundo É, o texudo chegou rodando Eu odeio Quem é o vermelho, cara? Quem é o vermelho? Quem é o vermelho? Não, sou eu, mano Não fui eu não Não foi ele não, velho Eu tava olhando por trás Ah, eu tô vendo Aí, ó Vocês caras falando Já me desconcentrei Nossa, eu passei de nada Nossa, what the fuck, what the fuck Deu até um cânibro aqui, mano Ah, velho Nossa, o outro Caraca, o tamanho da rampa É uma rampa bizarra Eita, porra Nossa, bati o cuco ali, velho Hum Ah, explodi, cara Ah, eu bati no teto do bagulho, velho É, mano Tem coisa que bate no teto, tá? Ah, velho, tô mais perdido Que cego em tiroteio aqui, velho Imagina, velho Eu explodi já Foi o maior rolo Bom, quem apostou em mim Pode dar risada aí É que eu acho que tem chance, hein, velho É, mano Tem muitas chances, velho Aude Tá mais perdido que surdo em bingo, né? Filha da puta em dia dos pais, né? Vocês são dois Eita, porra Mais fugido que botina de cego Minha, nossa Mais perdido que o galeão fora do pulo Nossa, cala, cala a boca, mano Não capota Ó, é quem que tá aqui na minha frente? Quem? Quem? Eu não soube que eu tô... O rock Nossa senhora, cara Rafael passou rasgando do meu lado Eu falei rasgando, cara Não outra coisa Que pena que foi no lado, né? Você queria onde? Me fala É, eu não tô querendo nada, velho Então, o que você tá falando, rapaz? Já, já Quem que é o carro preto? Tô rasgando atrás do preto aqui, ó Quem é o preto? Quem é o pretinho? Pra lá, vem pra cá, mano Quem é o pretinho? Eu acho que não é o preto rasgando, não sei, né, mano O que que é o pretinho aqui? O pretinho é o Alan, velho E seu carro é do... Eu tenho o último, velho Eu sou o Ennit Nossa É o negão do facão? Ah, cara Por que que foi do outro lado dessa vez, cara? Minha nossa Ah, esse carro não tá andando, velho Porra, o cara tá voltando já, velho Não é Pera aí, gente Eu tô indo pro lugar errado, velho Porra, fui fazer o looping E caí no meio do caminho, cara Quem que tá em primeiro? Quem que é o carro dourado? Eu não tô indo Véi, faz duas horas que eu tô seguindo o cara, velho Achando que eu tô em segundo, eu tô em último, velho Nossa, velho Puta, eu não pegue, cara, o checkpoint, velho Eu também Puta merda, velho Todo mundo perdido aí Não, mas eu tô em último, velho Quem que fez a corrida? Foi o Gabinho? Foi o Gabinho Gabinho, desculpa, cara, mas vai, tá? Tomar, tá bom Vai lá tomar um leite, mano Ai, caralho Eu já não gosto de tomar esse carro, me dá dor de barriga Vai, vira Daí leva o Playstation no banheiro, aí já viu É Fazendo corrida com o Cocó 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 tem que ver, né? Nossa, mano, tá foda aqui, hein Quem apostou em mim se fodeu, só pra falar Não Não É, acessou, hein Acho que eu vou levar em NC, mano Tô rasgando aqui atrás do Mike Sai fora, mano Sai fora Rasgando atrás do Mike, sai daqui Eu vi, eu vi, eu vi, vai, 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 que o texudão não me perdoa, velho Vai, mano Cadê o texudão? Vai, 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 vai Não vai dar em NC, vai O Alan que me empurrou, mano Nossa, porque o cara me espera, mano Aff, mano É, eu vou esperar o Rafael na última lá Porque ela entorcou minha bicicleta no meio, velho Cheguei em Lússimos Aí, excelente, né? Toda vez que você chega em Lússimos É, mano, você tá convidado pra todas as corridas que você chamou Tô cansado já desse legado, viu, cara Bom, galera, então é isso aí Eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode deixar aí o seu like favorito O canal da galera aqui na descrição Falei, nossa, anábiga, puta que foda Não Bom, galera O canal da galera aqui na descrição Não esqueçam de visitar e se inscrever Então é isso aí Falam tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal Até mais Rafael? Falou, galera E a pessoa que tem a voz mais animada aqui da Cal Falou, galera Até a próxima Tirou um salto da minha cara, hein, mano Eu senti, mano É, mano É, mano Então é isso aí Valeu e fui